A audiência começa daqui a pouco no gabinete do ministro Luiz Fux. William. Obrigado Ana Paula. E na sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que terminou agora há pouco, os ministros negaram pedidos de liberdade de um réu acusado de homicídio. A defesa alegou que o réu foi prejudicado porque o advogado não estava presente no momento da decretação da prisão preventiva. O advogado disse que teve que sair do julgamento porque foi avisado de que sua mãe estava hospitalizada. Mas o ministro Dias Toffoli afirmou que a ausência do defensor não foi a causa da prisão. O acusado tem péssimos antecedentes, como roubos com uso de arma de fogo e porte ilegal de armas. O ministro ainda lembrou que o réu não retornou à prisão após saída temporária e só foi encontrado cinco anos depois do crime. O réu acusado de cometer dois homicídios já estava preso por conta de outros crimes e fugiu da prisão durante saída um temporário. Além de se esconder da polícia, ele apresentava documentos falsos. O ministro Luiz Fux também alegou que o réu já possuía uma carreira na prática de crimes e que a falta do defensor não alterou a decisão do juiz. Já o ministro Marco Aurélio pediu a extinção do processo por entender que estão julgando somente o crime de homicídio, excluindo a avaliação de outros crimes cometidos por ele. O ministro disse ainda que um dos motivos para o réu não retornar à prisão foram as péssimas condições de vida do local. O ministro Marco Aurélio foi vencido e, por maioria, foi negado o pedido de liberdade. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram encaminhar um pedido de habeas corpus para ser julgado pelo juiz da vara de execução penal em São Paulo.